Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Na sequência, agora a gente vai deixar com você um vídeo que a gente tá disponibilizando para que você assista aí. Oi, gente! Vai aproveitar o Natal e fim de ano para descansar e jogar bastante? E então se prepara para uma dica incrível para os donos de computadores, notebooks e de videogames como Playstation e Xbox. No vídeo de hoje, vou te mostrar como você pode resgatar games de graça em várias plataformas diferentes. Vamos começar pela Epic? Essa é a plataforma de compra de jogos para PC da Epic, a mesma desenvolvedora do Fortnite. Nela, você pode comprar um monte de games diferentes, desde jogos de ação, como o novo Watch Dogs, ou até jogos indies, como o Disc Room. O mais legal é que todo mês a Epic disponibiliza games gratuitos para você baixar e jogar sem se preocupar em pagar. Quer ver como? Primeiro, você precisa se cadastrar e fazer o login no site da Epic. E olha só que legal! Você pode entrar com o seu perfil do Facebook, com o seu Gmail e até com o seu cadastro Playstation, Nintendo ou Xbox Live. É só escolher uma forma de cadastro e acessar a plataforma. Aí, lá no cantinho direito, bem em cima da tela, você baixa o arquivo de instalação da Epic no seu computador ou notebook, porque vai ser por ele que você faz o download e acessa os games da plataforma. Depois que você instalar e abrir a plataforma, é só acessar a página inicial e procurar por uma janelinha com as informações dos games gratuitos e clicar em Ver Mais. A Epic disponibiliza jogos gratuitos toda semana, então é só você ficar ligado para não perder a oportunidade de baixar e jogar de graça, viu? Depois é só você escolher o game disponibilizado, clicar em Obter e finalizar o pedido. Facinho, né? Depois desse processo, você só vai precisar acessar a biblioteca e clicar no game que escolheu para instalar e jogar. Não tem erro, gente! A próxima plataforma para você resgatar games de graça é o Steam. Ele é outra plataforma para computadores cheio de games de diferentes tipos. Só para você ter uma ideia, o Steam tem mais de 30 mil jogos disponíveis para você comprar ou baixar gratuitamente. E ele também precisa ser instalado no seu computador ou notebook para você poder resgatar os jogos. Olha só como você pode fazer isso. Primeiro, acessa o site do Steam e procura esse botãozinho verde escrito Instale o Steam para fazer o download da plataforma. Depois que você instalar, vai precisar criar uma nova conta, mas é um processo super rápido e você pode usar o seu e-mail para fazer isso. O próximo passo é acessar o botão gratuito para jogar. Olha só essa lista incrível! São páginas e mais páginas de jogos para você baixar e se divertir. Quando você escolher um game, só vai precisar clicar nele e ir direto para o botão verde escrito Jogar, que a plataforma faz o download e instalação automaticamente para você. E vale ficar de olho, porque o Steam tem super promoções de Natal e de vez em quando disponibiliza games super famosos de graça durante os fins de semana. Outra plataforma que você pode resgatar games de graça é a Nuvem. Diferente do Steam e da Epic, a Nuvem não tem uma plataforma de instalação. Então você vai seguir passos diferentes na hora de resgatar seus games, tá? Primeiro, você faz um cadastro rápido no site e aí fica livre para resgatar os games gratuitos que quiser. Para isso, você vai na página inicial do site e procura pela seção de jogos gratuitos. Aí é só clicar no botãozinho azul escrito Ver Mais para poder dar uma olhadinha na seleção deles. Por exemplo, tem o Genshin Impact, que virou uma febre na internet. Ou se quiser, pode baixar o Apex Legends, Fortnite, Warframe e muitos outros jogos gratuitos. Escolheu algum? Então acessa a página dele, clica no botão adicionar, finaliza o pedido e espera o site processar. Assim que tudo estiver certinho, você só vai precisar acessar os seus games e clicar no game que adicionou. Assim que uma janelinha aparecer embaixo dele, você clica no link direcionável para fazer a instalação e jogar. E em alguns casos, você vai receber um código de instalação. Quando isso acontecer, é só copiar ele, acessar o programa do Steam e clicar em ativar um código de produto, que fica ali em cima no botãozinho escrito Jogos. E gente, também tem como resgatar games gratuitos nos videogames. Vamos começar pelo Playstation? O console da Sony tem uma loja chamada Playstation Store, que é cheio de ofertas, lançamentos e até jogos de graça para o Playstation 4. Então, se você acessar o site da loja e clicar no botão Free to Play, vai navegar por todos os jogos gratuitos para o console. Então é só iniciar uma sessão com o seu login Playstation e adicionar o game gratuito para a sua biblioteca. E como você faz isso com o mesmo login Playstation que usa no console, pode ficar despreocupado se fizer pelo computador, porque o game vai ficar na sua biblioteca independente do jeito que resgatar os jogos. Ah, e olha que legal! Se você assinar o PS Plus, que é o serviço digital que te deixa jogar online com outras pessoas, você vai poder resgatar dois jogos gratuitos por mês. Por exemplo, em outubro os assinantes conseguiram baixar Vampyr e Need for Speed Payback, mas em novembro os jogos mudaram e agora todos os assinantes da PS Plus podem baixar o Hollow Knight e o Terra Média, Sombras da Guerra. Então se você assinar o PS Plus, fica de olho nos games gratuitos que mudam todo mês para deixar sua coleção cada vez mais incrível. E o Xbox também tem alguns games gratuitos, prontinhos para você jogar. Para dar uma olhadinha no catálogo Xbox, é só entrar no site oficial do console e clicar no botão Jogos, que fica numa barrinha bem em cima da tela, e depois ver todos os jogos digitais para ir direto para a página de games disponíveis para o Xbox. Se você quiser ser mais direto e ver só os jogos que estão de graça, pode acessar a página só com os games gratuitos para o console que o editor colocou aí na tela para você. Para resgatar, é só entrar no site com o login que você usa no seu Xbox ou acessar a loja direto do seu videogame e fazer o download na página do game. E o Xbox também tem um serviço de assinatura que dá ótimos games gratuitos todo mês para os assinantes. É o Xbox Live. Todo mês, os assinantes vão poder baixar e jogar os jogos selecionados de graça no Xbox. Inclusive, a Microsoft coloca jogos antigos do primeiro Xbox e do Xbox 360 na jogada, para quem quer viver experiências de games que já saíram há muito tempo para os outros consoles da empresa. Para fechar, eu não posso deixar os smartphones fora dessa lista, né gente? Tanto dispositivos Android quanto os iOS também tem vários games gratuitos para você jogar a hora que quiser. No Android, é só você visitar a Play Store, que é a loja digital onde você baixa aplicativos e jogos. Depois, você pode fazer duas coisas. Primeiro, pesquisar por games gratuitos na barrinha de busca que fica na parte de cima da tela. Assim, a própria loja cria uma lista com todos os games gratuitos disponíveis para você baixar. Mas se você quiser, pode visitar as categorias de jogos disponíveis e ver os principais jogos gratuitos de acordo com cada estilo. Aliás, se você clicar nessa setinha que fica do lado dos jogos mais pesquisados, vai ver a lista completa dos games de ação, de aventura, corrida e de todas as outras categorias. Para os dispositivos iOS, a dica é bem parecida. É só você acessar a App Store e dar uma olhadinha nas categorias de games e pesquisar pelos games gratuitos disponíveis para iPhones e iPads. Achou um legal? Então é só instalar e jogar. E aí, gostou dos games gratuitos que você pode resgatar no seu computador, videogames e smartphones? E me conta aqui nos comentários qual o seu jogo gratuito favorito, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui. E aí Gostou? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti